Me passa uma cantada, vai, deixa eu ver Pra você? Vai, pra mim Eu não vou saber falar isso agora Ela gosta, a mulherada acha isso bonito, né? Ah, lógico Com certeza Com certeza Olha com ela, só naquela lente, fala com ela Falou pra mulher dele que tava dormindo e dando o nosso tubato Que que você é isso? Falou Ó que trem fenômeno, tem luxo Que que tem, você tá pegando ali? Eu queria, né? Ô, moço, eu queria Mas não me complica não, eu tô casado hoje Só pra nós aqui Nunca fale com uma mulher que você é amigo dela É verdade Entendeu? Tá vendo? Ficou te ensinando Verdade Ela nem falou que é seu amigo, ela falou assim, ó A gente se conheceu hoje, vai por mim Salve, minha rapaziada do canal Bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal Chega, se inscreve, ativa as notificações Porque hoje, presente no Nostro Bar, Pampulha Muito funk, DJ Breni no palco, fazendo aquela agitação Se inscreve no canal, porque começa agora Nostro Bar Entrevista aqui é de quê? Aqui? É Você não sabe não? Curtiu o rolê, ô Não, é, você tá fazendo o quê pra curtir o rolê? Não, quer saber qual MC que você é? MC? É MC Together Você vai tocar aqui, ó Depois de meia-noite, né? Quero ver se a minha música está na ponta da língua Vai, lança, lança Opa, eu não vou lançar que eu não sei Vem cá, eu vou te ajudar Tem música minha rolando e você vai lembrar agora, ó É que eu devia muito ela Ela não me dava atenção Diz de tudo com ela e ela não me dava atenção Hoje nós vem conversar Vou decidir quem é ator, eu vou me jogar pro Mandela Eu Jogado no bailão Isso é minha música, pô Pô, pai Não sabia, né? Satisfação Fala pro pessoal me ouvir lá no Spotify Fala com o pessoal pra me escutar lá no Spotify Spotify, sou de clã, eu de todas as plataformas Tá estourado Agora vou falar com quem? Fala seu nome Cara Tá aí hoje de casalzinho Não, eu tô aqui pra comemorar o aniversário do meu melhor amigo Aquele que tava do seu lado agora? Seis anos de amizade Não, mas peraí Então há seis anos amigos e quanto tempo já? Não, a gente não tá junto, a gente é só amigo Que quer acreditar quem é bobo Uma coisa, vai falar pra mim aqui em rede nacional que nunca beijou ele Nunca Nunca beijou? Nunca, amigo, deixa isso no meio Já dormiram junto? Não Não, eu não sei, ué Quem me quer segredo? Não, mas tá aqui? Tá aqui Peraí, calma, calma Calma, não tô falando nada A pessoa que te quer está aqui Tá, mas você não quer ele? Não, o cara é bonito, é bacana e tal Por que que tá voltando? É porque eu não tô atingindo de ficar por ficar Ah, tá, você quer que ele te peça em namoro, não? Uai, mas não sei, né? Já ficou com ele? Então como é que você quer, uai? Você quer o que? Casar? Minha amiga já ficou com ele Não, esquece sua amiga Esquece a sua amiga Sua amiga já ficou com ele Aí ninguém mais pode ficar, não Uai, pode, sei lá Então pronto, não esquece Vamos resolver isso hoje Quem que é aquele de branco ali? É o de marrom, de marrom Isso aqui é o que? Você quer gravar o beijão no cara? Claro que não Serinho delicado é esse? Esse de marrom aqui, ó Vê se é É É o de marrom? É Vou trazer ele aqui, uai Pra que? Resolver esse negócio logo Qual que é o nome dele? João Como? João João, João, João João, é o João? É o João Quer o João? Perguntando, você quer o João? Não sei se o João quer também Tá, mas você, quer o João? O resto é comigo Quer o João? Não sei, pergunta ele Não, é se você quer o João Quer? Ah, se for só um beijo Acho que eu vou Você falou que não queria ficar Por ficar Relacionamentozinho, então É isso? É Só isso, né? Segue a vida Segue a vida Ela que está revolucionando o rolê da madrugada Isso mesmo Venho pra causar hoje Escolheu aquele modelito inspirado na Shakira Os homens estão loucos Querendo E você também Lógico Querendo? Sim Mas cadê? Vamos lá Piroca Vamos já arrumar um pra você Pra hoje Quem você olhou assim Que você gostou? Ah DJ Breninho, né? Breninho, que é ele? Ô, Breninho Cadê o Breninho? Ele já foi embora Deixa um recado pra ele aqui Breninho, você é o melhor DJ de BH Não, mas pera aí O recado tem que ser Aquelas coisas que você falou que quer Breninho Você, eu te chuse todinho É o Brasino O jogo da galera Vem jogar Brasino Que é o jogo da galera Me passa uma cantada Vai, deixa eu ver Pra você? Vai, pra mim Eu não vou saber falar isso agora Fala, Breninho Mas eu vou falar pra você Então passa Que bom Passa uma cantada Você deve chupar bem Passinho de BH, né? Ah, é bagulho doido Putaria, pô Não, pera aí Como é que é Negócio de putaria sem mulher? Não tem mulher Nós arrumamos uma e boa Já são duas da manhã Se não arrumou até agora Eu não arrumo mais não Dá tempo ainda? Hã? Dá tempo ainda? Lógico que dá O bicho tá na pista Tá, mas você vai chegar pra ela E vai falar o que, por exemplo? O after mais tarde Putaria After é o que? O que que tem lá no after? Bebida, muita putaria e boa É isso então, né? Mulherada acha isso bonito, né? Ah, lógico Com a certeza Fala com ela Dona aquela lente Fala com ela Com a amiga Vem pro after Do trem bala, pô Quer escolher o quem Que vai embora com você hoje, hein? Aqui não tem muita opção, não Mas tem que escolher bem Se tiver mulher Vai um cara mesmo E tá tudo certo Comigo hoje Tá comigo hoje Aniversário do homem Né não? É eu Agora a dúvida Quando eu falei homem É homem ou não é? Não, depende do que você tá falando Não entende Eu tô falando de você Você é homem ou não? Oi Você falou nada, você viu? Homem é homem O negócio é de perereca Aniversário do homem Ó que trem fenômeno Trem luxo Tá, mas o que que tem? Você tá pegando ali? Eu queria, né? Ô, Môncio Eu queria Mas eu posso resolver Mas não me complica não Tô casado hoje Por que que você tá chamando ela de fenômeno, então? Uai, é só pra elogiar Posso arrumar ela pra você Qual que é a sua? Aqui é a de branco ali, ó De branco? Mas você prefere a de branco ou a de vermelho? Ah, de branco É porque você tá com ela? É, não vou me complicar, né? Você tá chamando ela de face não, né? Não, você é doido Tá falando Cara morando Cara morando Ah, eu tô querendo casar, né? Não, de boa cor Aí tem um negócio desse aí Aí que é complicado Ah, de branco tá pegando outro cara Tá não Eu sou amigo que falou Eu não sei não Esse cara sabe de nada, não, mano Parou pra pensar na possibilidade De ele que tá pegando Não, né? Ele não tá pegando ninguém, só Isso aqui é emocionado, hein? Eu fui no banheiro No banheiro é emocionado Você tá pegando outro? Não, isso aí não tem dúvida Esse cara aqui Ele beijou uma vez e apaixonou Emocionado Faz sua declaração Pra terminar logo com isso Faz sua declaração Ô, Rafaela Eu ia falar que você Você foi no banheiro Mas no coração é seu, viu? Mesmo se você estiver com outro Mesmo se você estiver com outro Ô, Rafaela Eu te amo, viu? É o lounge dos camisolão É o lounge dos camisolão Ô, Júlia Também te amo, viu? Ô, mas que isso? É que loucura Que suraca doideira É tudo nosso